Criança, vocês querem dar um giro no ônibus? Sim! As rotas do ônibus giram, 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 giram As rotas do ônibus giram, giram pela cidade O bebê no ônibus fazra, ha, 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 hi, 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 ho, ho, ho O bebê no ônibus fazra, ha, 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 pela cidade A mamãe no ônibus diz A mamãe no ônibus diz Pela cidade O papai no ônibus diz Vão pra trás, vão pra trás Vão pra trás O papai no ônibus diz Vão pra trás Pela cidade Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Todo mundo no ônibus Vão pra cima e pra baixo Pela cidade Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo sua água Água, água, água Eu moro na água Eu nado na água Eu bebo só água, 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 água Eu moro no céu, eu vou no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no céu, eu vou no céu Eu amo o céu, 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 céu Eu moro no chão, eu cavo no chão, eu como no chão, 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 chão Eu vivo nas árvores, subo nas árvores, balanço nas árvores, 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 árvores Eu vivo nas árvores, subo nas árvores Balanço nas árvores, 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 árvores Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo Eu vivo no gelo, eu moro no gelo Escorrego no gelo, 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 gelo A CIDADE NO BRASIL Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Uma águia? O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada O caminhão de pompeiro Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo É um corvo O que é aquilo ali? Aonde? Lá na água Um barco Estamos dirigindo na estrada Eu vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Na floresta Um cervo O que é aquilo ali? Aonde? Na árvore Um ninho de passarinho Como chama aquilo ali? Como chama aquilo ali? Aonde? Na lagoa Um pato O que é aquilo ali? Aonde? Na colina Um urso Estamos dirigindo na estrada E eu vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no céu Um avião O que é aquilo ali? Aonde? Na estrada Uma viatura policial Como chama aquilo ali? Aonde? Lá no campo Um trator Um trator O que é aquilo ali? Aonde? Lá no mar É um golfinho Estamos dirigindo na estrada E eu vou pra casa do vovô Vamos nomear os objetos que vemos ao nosso redor E eu vou pra casa do vovô Gelatina, gelatina, treme, treme bem molinha Gelatina, 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 treme, treme bem molinha Gelatina Docinhos na jarra, docinhos na jarra Mexe, mexe, gostosinhos, docinhos na jarra Docinhos na jarra, docinhos na jarra Mexe, mexe, gostosinhos, docinhos na jarra Salsicha na panela, salsicha na panela Vai assando, vai fritando, pronta pra comer Salsicha na panela, salsicha na panela Vai assando, vai fritando, pronta pra comer Macarrão no garfo, macarrão no garfo Macarrão ao miojinho, é tão gostosinho Macarrão no garfo, macarrão no garfo Macarrão ao miojinho, é tão gostosinho Pipoca na panela, pipoca na panela Estourando sem parar, pulando na panela Pipoca na panela, pipoca na panela Restorando sem parar, colando na panela Mel na colher, mel na colher Escorrendo, escorrendo mel na colher Melzinho na colher, melzinho na colher Escorrendo, escorrendo mel na colher Gelatina Treme, treme, bem molinha, gelatina